Seguimos as imagens do sujeito que plantou a bomba na mochila da Sibeli. Já estamos preparando o mandado de prisão. Eu vou prender o sujeito, meu amor. É isso? Encontraram criminosos, gente. A polícia está perto de descobrir quem são os responsáveis pela armadilha contra a Sibeli. Eu quero a minha grana agora. Ou eu ligo pra polícia e abro tudo. Digo que foram vocês que me mandaram armar contra a garota. Hoje, órfãos da Terra.